Olá a todos, é um prazer fazer parte do sexto simpósio da Procura da Ela. Então nós estamos agora no nosso sexto simpósio anual e a palestra de hoje é Sucesso e Insucesso na Liberação da Dieta Oral em Pacientes com Ela. Eu sou Ana Lúcia Quiapeta, fonaudióloga clínica, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, na área de doença neuromuscular. Quando nós falamos de liberar uma dieta oral, a nossa primeira preocupação é que essa dieta oral seja uma dieta oral segura ao paciente, ao indivíduo que tem esclerose lateral miotrófica. Nós queremos que ele coma, que ele coma bem, mas de uma maneira segura. Então como que eu vou oferecer uma dieta oral a alguém com uma doença do neurônio motor esclerose lateral meotrófica? Aonde que eu tenho que prestar atenção? Na minha avaliação e na minha clínica. A primeira preocupação nossa é que essa abordagem seja realizada o mais precocemente possível, que eu consiga observar a fraqueza e a fadiga da musculatura oro-laringo-faríngea, que eu consiga perceber se essa cavidade oral é uma cavidade oral pressurizada, que ele consegue organizar, qualificar, manter e realizar uma boa propulsão desse bolo alimentar, se ele está com a sua consistência adequada, se ele está com o ritmo adequado e utilizando o melhor utensílio que oferece uma maior segurança. Se é necessário realizar algumas posturas, como postura de cabeça, algumas manobras, como uma manobra de esforço, uma neglutição múltipla, se a tosse, caso ele engasgue, ou caso o resíduo alimentar pernei, pernei todo o hádito laríngeo, né, e queira ir para o caminho errado, queira em direção às vias aéreas inferiores ao pulmão, que ele tem uma tosse eficaz para proteger esse pulmão. Também eu preciso observar se existem outras comorbidades e se tem outras doenças associadas, como, por exemplo, a demência frontotemporal, que pode ocorrer em alguns desses indivíduos, né. É necessário também que eu consiga, junto com uma equipe especializada, direcionar este atendimento de dieta oral ou de dieta alternativa e que ele esteja bem ventilado. Então, quando eu vou avaliar um paciente com esclerose lateral miotrófica, eu tenho algumas métricas que eu posso, após uma boa avaliação especializada, falar, não, ele realmente, eu consigo liberar a dieta para este indivíduo e ela é segura, ou para este indivíduo eu preciso suspender a dieta vioral porque ela não é segura. E isso é muito particular de indivíduo para indivíduo e mesmo durante a progressão da doença. Então, a nossa primeira preocupação é, vamos avaliar precocemente? Não adianta quando o paciente já vem engasgando, quando o paciente já perdeu muita unidade motora, quando o paciente já tem muita fraqueza muscular, naquele momento eu começar a trabalhar a função de deglutição e querer oferecer uma dieta segura. Então, quanto mais rapidamente vem para a avaliação, eu consigo acompanhar passo a passo para liberar essa dieta. Eu preciso saber se ele tem outras comorbidades associadas, isso é mais fácil de acompanhar na progressão da doença. Eu preciso saber também se esta alteração, né, se essa disfunção, então se a disfagia, o distúrbio da deglutição, começou com uma doença que iniciou de uma forma ascendente, por ter inicialmente uma lesão medular, ou se ela já começou por esta região, né, por uma região que nós chamamos de região bulbar, ou se ela começou ao mesmo tempo, começou de uma forma generalizada. E como é que foi essa progressão? Foi uma progressão por degrau? Foi uma progressão que ficou muito tempo estabilizada? Ou foi uma progressão abrupta? Rapidamente foi perdendo função. Por quê? Porque tem uma perda neuronal que é necessário acompanhar em relação a essa fraqueza muscular. E quando eu estou atendendo um indivíduo para liberar a dieta e tem alguma alteração, eu preciso saber avaliar. Não, essa é uma progressão crônica, mas isso é um quadro agudo. De repente, ele pegou uma infecção urinária, ou ele pegou uma infecção pulmonar, e por conta disso ele está com mais dificuldade da deglutição. Vamos tratar este foco agudo, enquanto isso talvez eu até suspenda, né, ou modifique a dieta, e assim que esse indivíduo melhorar, eu posso liberar uma dieta com outra consistência, né, com uma consistência mais próxima àquilo que ele estava acostumado a comer. Mas, para saber se, neste momento, ele consegue ou não comer, quando ele chega para uma avaliação inicial, eu preciso avaliar quais são os pares motores encefálicos comprometidos. E o que são esses pares motores encefálicos, né? Os pares motores encefálicos são justamente aonde acomete, onde ocorre a lesão que vai dar os distúrbios dessa região de mastigação, deglutição, fonação. Então, quando o indivíduo chega para mim com uma manifestação que nós chamamos bulbar, ele chega com uma desartria, uma fala mais lenta, mais laboriosa, ele chega com uma disfagia, um distúrbio da deglutição, ele chega engasgando com o cigarro, com uma voz molhada, né? Ele chega com uma disfoníria, com uma voz mais rouca, uma voz mais soprosa, uma voz com esforço ou com uma dispineia, uma dificuldade respiratória, uma distocia, uma dificuldade para tossir. Eu preciso reconhecer, avaliar e tratar estes sintomas. E a primeira parte deste tratamento é justamente a avaliação clínica especializada dos pares cranianos. Quem é o profissional que realiza essa avaliação? É o fonaudiólogo. O fonaudiólogo é o profissional que ele vai conseguir avaliar cada músculo desta região. Então, ele vai avaliar como está a musculatura da língua, como está a musculatura mastigatória, a musculatura do lábio, do véu, do palato, na sua função, na função de mastigação, na função de deglutição e na função de fonação. Por quê? Porque a doença do neurônio motor, a esclerose lateral abiotrófica, ela pode começar, sim, pelos membros, ela pode começar pela região bulbar, mas mesmo quando ela começa pelos membros, ela pode também, no decorrer da evolução da doença, acometer esta região, que nós chamamos de sistema estomato-guinático, né? Ou essa musculatura oro-laringo, oro de cavidade oral, laringo de laringe, faringeo, da região da faringe. Essa musculatura, ela também tem lá o seu corpo celular, o seu prolongamento, a sua junção neuromuscular e os músculos. Então, para cada corpo celular, né? Para cada par crâniano, é um de cada lado, eu tenho justamente o corpo celular, este corpo celular vai ter um prolongamento e ele vai alimentar uma estrutura. Então, eu tenho um corpo celular, né? Um núcleo motor, que nós chamamos do tronco encefálico, do nervo glossofaringeo. Este nervo, ele vai levar o seu prolongamento e é ele quem vai alimentar a musculatura da língua. Por exemplo, se eu pego esse par crâniano, né? Esse núcleo motor do nervo glossofaringeo, se ele é acometido, ele não consegue levar os seus estímulos, motores, para onde? Para a musculatura da língua. Essa musculatura começa a entrar no processo de atrofia, começa a entrar com perda de tônus e ela vai ficar ficando fraca, ela vai tendo fadiga e vai tendo uma maior dificuldade em organizar, acomodar, qualificar e propulsionar e ejetar este bolo alimentar em direção ao esôfago. Isso pode acontecer com toda essa musculatura. Então, pode acontecer com a musculatura responsável por toda a face, pela musculatura elevatória, né? Que sustenta o pescoço, pela musculatura das pregas vocais, do véu, da campainha, isso vai despressurizando a cavidade oral. Quando eu realizei a minha tese de doutorado, eu procurei olhar e compreender como que essa musculatura ia enfraquecendo no decorrer do tempo. Então, com a conclusão, uma das conclusões desse doutorado é que a disfagia orofaringe, ou seja, o distúrbio de deglutição desta musculatura em indivíduos com doença do neurônio motor, esclerose lateral miotrófico, ele é tempo dependente. O indivíduo vai perdendo unidade motora de acordo com a evolução da doença. E ela agrava-se, ela vai piorando se eu perco essa musculatura. E, Ana, mas como que eu posso ficar atenta? Como que eu posso observar como que essa musculatura está? Se ela está no platô, se ela está enervada, se ela está bem enervada, se eu tenho trofismo. Qual é o meu olhar? O meu olhar clínico e o meu olhar como paciente, como familiar, como cuidador? Nós observamos que a fraqueza, ela é progressiva e que essas primeiras alterações, né, na dinâmica da propulsão do bolo, ou seja, eu tenho que acomodar o bolo na região anterior, quando eu recebo o bolo, ele tem que ir caminhando para trás, para eu poder deglutir esse bolo. Ocorre, inicialmente, na musculatura anterior da língua e no véu do palato, na campainha. Então, inicialmente, a língua, ela, de forma distal, assim como a gente perde, né, tem uma fraqueza na pinça, para quem começa pelos membros superiores, então você observa que tem uma fraqueza na pinça, quem começa pelos membros inferiores é uma dificuldade para ficar na pontinha do pé e quem começa pela região do bar é uma fraqueza na pontinha da língua. Nós observamos isso quando a gente emite um som arara, rã, que é um som de pontinha de língua, mas também observamos quando a língua fica um pouquinho mais plana, então ela perde aquele formato de concha quando recebe o alimento e nós já começamos quando põe um líquido na boca, esse líquido ele escorre rapidamente e nós, inicialmente, engasgamos até com o líquido ralo, com a saliva, com a água, com o cafezinho, com o chá. Por quê? Porque eu já tenho uma fraqueza nessa região anterior da língua e, com isso, uma maior dificuldade de formar a concha. Quando eu tenho a fraqueza no véu também, vocês observam, quando a voz fica mais soprosa, então essa voz vai ficando um pouquinho mais soprosa, eu tenho uma maior dificuldade em separar a minha cavidade nasal da cavidade oral e eu perco um pouco a pressurização dessa cavidade oral. O bolo vai caminhando dentro da boca por alteração pressórica, ele vai de uma pressão positiva para um lugar com uma pressão mais negativa e o que forma essa pressão negativa é quando eu consigo separar a cavidade nasal da cavidade oral. Se o véu fica fraco, escapa ar, eu tenho uma maior dificuldade para proporcionar, para realizar a propulsão deste bolo. Eu começo a ficar com mais tempo com esse alimento na boca. E essas pequenas alterações vão passando de uma deglutição muito segura para uma deglutição com uma média segurança até com uma baixa segurança. Quando na tese também, nessa pesquisa, eu fiz um exame que é a nasofibrolaringoscopia, eu vou através da narina, a gente coloca um endoscópio e ele tem uma câmera que eu consigo filmar a prega vocal por cima, foi observado também uma fraqueza da prega vocal. Então, uma adução glótica incompleta e uma redução também observada na elevação larinja. Ao mesmo tempo, uma fraqueza agora na base da língua. E daí, passa-se para o maior agravamento do quadro de disfagia. Neste momento, agora, não é só mais líquido ralo, mas também uma dificuldade maior com os alimentos pastosos e sólidos. Então, a disfagia é tempo dependente, inicialmente com líquidos e depois com pastosos e com sólidos. E o fonaudiólogo, ele vai acompanhando qual é a melhor consistência, qual a melhor dieta, como que eu posso promover essa deglutição de uma maneira segura para que seja um sucesso. E temos exames, sim, exames clínicos, que até o neurologista pode indicar para que a gente também observe o que está acontecendo com essa musculatura. Quando vocês realizam eletroneuromiografia para fazer o diagnóstico, alguns de vocês já colocaram agulha na língua, né? E quando nós observamos o laudo, lá no laudo está falando assim, ah, tem uma desnervação, se essa desnervação, se ela é aguda, se ela é crônica, se essas unidades motoras foram desnervadas e reenervadas, ou seja, eu perdi algumas unidades motoras, então, se eu perdi algumas unidades motoras, alguma parte dessa musculatura, eu já não, ela já não está sendo enervada, eu posso ter perdido alguns grupos musculares, né? E eu vou acompanhando, mas também podemos pedir, hoje em dia já tem estudos falando, vamos, pode também pedir um estudo de imagem, uma ressonância magnética, porque daí eu posso comparar o volume, se eu perdi volume, se eu perdi massa muscular, porque é difícil comparar o quanto de massa muscular que eu perco dessa musculatura, o quanto que eu perdi da musculatura mastigatória, o quanto que eu perdi da língua, então, hoje em dia já tem as medidas, padrões e acompanhando os pacientes e nessas medidas eu consigo ver, ah, essa, esse é um padrão, eu estou esperando, né, que eu tenha essa massa massa muscular, mas se de repente eu começo a perder, reparem, primeiro a gente perde a pontinha da língua, depois a gente vai perdendo o dorso, por quê? Porque eu vou perdendo massa muscular, vai ficando menor, então, toda essa massa muscular que antes era funcional, que conseguia organizar o bolo e projetar o bolo, se eu vou perdendo unidade motora, se ela vai ficando mais planificada, se eu tenho uma maior dificuldade de amplitude, de sair a língua da boca, né, ir de um vestíbulo para o outro, formar uma concha com a língua, é porque eu já perdi uma grande quantidade de unidade motora, e talvez daí, se eu coloque o alimento na boca, não seja tão seguro essa deglutição, então, pode ser que eu não tenha um sucesso na hora de deglutir, né, então, este também é um exame que nós podemos pedir e acompanhar para ver o quanto que nós estamos perdendo, mantendo de massa muscular nessa unidade motora. Por quê? Porque se eu perco, né, se eu começo a perder massa muscular, então, se eu começo a perder ponta, se eu começo a perder este volume, esta musculatura, ela já não vai ter uma função otimizada, né, máxima, como ela poderia ter se ela tivesse o maior componente de grupos musculares ativos. Eu preciso agora adaptar essa musculatura, organizar melhor, né, então, se eu perco essa pressurização, por conta que eu tenho uma fraqueza e uma fadiga, aqui neste caso, na musculatura da língua, eu preciso organizar melhor e relacionar esta fraqueza com o tipo de dieta que eu posso oferecer com segurança, porque eu posso, se está mais fraco, eu vou organizar melhor este bolo para oferecer com segurança. Então, eu vou evitar já folhas lisas, eu vou evitar alimentos muito secos, alimentos muito duro, porque eu sei que eu vou ter mais dificuldade para formar este bolo alimentar, tá? Então, o que nós sabemos, então, que inicialmente eu perco a musculatura anterior da língua, com o passar do tempo a musculatura posterior da língua, Então, eu estou perdendo o volume dessa musculatura e eu tenho, eu posso estar acompanhado de uma fraqueza de véu. Com o passar do tempo, uma fraqueza também nas pregas vocais e na elevação e anteriorização larinja. Esta alteração de unidade motora, ela é tempo dependente e extremamente particular de um indivíduo para o outro. Então, nós temos indivíduos que têm uma fraqueza mais abrupta, né? E nós temos indivíduos que permanecem muitos meses, anos, décadas, quase sem alteração nessas unidades motoras. E quem vai acompanhar, né? O fonoaudiólogo, ele é capaz de realizar as avaliações e ver como que nós estamos em relação a essa musculatura. Mas, se essa musculatura, no desenvolver da doença, se ela enfraquece, se eu tenho perda dessas unidades motoras, o meu risco deste alimento ficar aqui, essa região, é uma região que se chama valécula, né? De sobrar resíduo, de sobrar resíduo aqui na região posterior da orofaringe. De sobrar aqui, nós chamamos de ádito laríngeo, essa região que penetra para a via aérea inferior. Então, começar a permear alimento, eu posso ter o maior risco de aspirar, porque o alimento, ele deve seguir ao esôfago. Mas, repara que aqui é um caminho, uma bifurcação, né? Se eu lanço bem, eu elevo, anteriorizo essa região. Na hora que eu elevo, anteriorizo essa epiglote, protege a minha via aérea. Então, eu tenho a minha via aérea mais protegida, eu tenho a adução glótica também, que aduz e fecha essa via aérea. E o alimento, por diferença pressórica, vai para o esôfago. Mas, se toda essa estrutura está mais fraca, o risco de aspirar aumenta. Então, neste momento, eu preciso avaliar o quanto que eu consigo pressurizar esta cavidade e o quanto de integridade neuromuscular eu tenho nesta musculatura. E quais são esses pontos-chave, né? O que eu preciso realmente avaliar? Então, nós vimos que a língua é quase um pistão, ela vai fazendo esse transporte de pressão, né? Então, a deglutição é um processo, esse transporte do bolo alimentar. Então, é importante, sim, avaliar a língua. Mas, também é importante avaliar todas essas válvulas pressóricas que permitem essa pressurização de cavidade. para que eu saia sempre de um jogo, né? De uma pressão positiva para uma pressão negativa. Então, como que está o orbicular da boca, a bochecha, a língua, né? Aqui é um esquema, mas aqui seria o palato mole. Então, o palato com a base da língua, o esfíncter, velofaringeo, né? A laringe, as pregas vocais e o cricofaringeo. Quando eu faço, justamente, pego todo esse complexo e o laringeo, que é o ocioide, e eu elevo e anteriorizo para proteger a minha via aérea inferior. A isso, nós falamos dessa onda pressórica descendente por diferença de pressão. Então, o quanto mais preservado estiver esta musculatura, maior sucesso eu terei na formação do bolo, na qualificação, na acomodação e na propulsão do bolo. E terei, também, uma deglutição mais segura. Caso eu tenha fraqueza nessa musculatura, fraqueza e fadiga associada, e comece a sobrar resíduo alimentar, para que a deglutição continue segura, é necessário adequar a consistência do alimento. Não só a consistência, mas também o utensílio e o ritmo. Então, eu não vou oferecer água em um copo de long drink, porque este copo de long drink é necessário elevar e eu vou aumentar a extensão larinja, deixando a minha via aérea mais aberta, mais exposta, aumentando o meu risco de aspiração. Então, até o copo que oferece, tem copos com uma determinada abertura, onde eu não precise fazer essa extensão larinja, ou mesmo utilizar um canudo, porque com o canudo eu consigo sugar, sem também provocar essa extensão. Eu fico mais independente, não é ninguém que tem que colocar o alimento na minha boca, eu mesmo consigo sugar, mas também nem todo indivíduo, nem todo indivíduo que tem ela tem essa força de sucção. Então, como que será oferecido, se eu vou tirar o líquido ralo, espessar um pouco esse líquido, bater uma fruta para que eu consiga bater um legume, um inhame para engrossar, utilizar um espessante. Então, neste momento, onde eu já tenho uma fraqueza dessa musculatura, eu começo a ter pigarro, voz molhada, onde nós falamos que estamos em uma disfagia moderada, com risco já de penetração larinjal, até de uma aspiração, eu preciso ter o acompanhamento de um profissional especializado para saber que tipo de alimento é seguro neste momento. Então, é o momento que nós falamos, nós estamos gerenciando a disfagia, já tem uma disfagia, mas agora é necessário gerenciar o que é seguro e o que não é seguro, o que deglute com sucesso e o que pode ser a causa de um insucesso. Então, neste momento, nós sabemos que sim, é o momento de acompanhar o quanto que ele vai ficar com a via oral liberada e se já é a hora, talvez, de propor uma via alternativa de alimentação, pois o risco de aspirar até a saliva aumenta muito. Então, assim, ele já vai ter que ter um outro olhar agora, ventilatório, nutricional e deglutitório. E muitas vezes ele tem ainda sucesso, mas esse sucesso já é um sucesso que precisa de apoio. Então, neste momento, já está engolindo, mas eu preciso de manobras. Por quê? Porque eu já tenho um risco de penetração laríngea, com pigarro, uma foz molhada, um engasgo, então eu já preciso de manobras e eu preciso avaliar a tosse. É o momento, talvez, de indicar uma via alternativa de alimentação para este paciente pelos critérios fonoaudiológicos. Pelos critérios nutricionais, é quando tem redução de 10% do seu peso corpóreo nos últimos três meses e se está abaixo de 50% da capacidade vital, de acordo com o critério respiratório. Então, neste momento, é necessária uma reunião interdisciplinar para a gente ver também se já está na hora de indicar uma via alternativa de alimentação, principalmente se o que ele come por via oral, mesmo ele conseguindo comer, não é o suficiente para suprir as suas necessidades proteico-calóricas. Então, eu já começo a pensar na possibilidade de indicar uma gastrostomia para ele. Pois bem, eu preciso também avaliar a eficácia da tosse e o quanto que ele está assistido do ponto de vista ventilatório, porque o paciente que está bem ventilado, ele tem um soprador, quando ele está mal ventilado, ele passa a ter um sugador. Então, neste momento, nós também acompanhamos os meus pacientes na tese e o que nós descobrimos? Que valores abaixo de 50% do previsto para capacidade vital e 30% para pressão expiratória máxima e para pressão inspiratória máxima eram preditos de agravamento na fase faríndia da deglutição. E abaixo de 50% e de 30% para pressão expiratória e para pressão inspiratória favorecia o quê? O acúmulo de resíduos e elevava o risco de penetração e aspiração traqueal. Voltando isso para um valor absoluto, se eu tenho abaixo de 40 centímetros de água de pressão expiratória máxima, aquela pressão que está ali abaixo da minha prega vocal, que é a pressão que funciona como um coxim, como uma tala pneumática. Então, ela está lá como um soprador. Se cai abaixo disso, eu posso ter o maior acúmulo de secreção laringofaringe. Eu posso ter o maior acúmulo de secreção brônquica. A minha tosse passa a ser ineficaz, então com maior risco de aspiração traqueal e pneumonia aspirativa. E pode ser a causa de um insucesso para eu oferecer o alimento para este indivíduo. Então, se os parâmetros respiratórios diminuem, a disfagia acaba agravando, até com maior secreção de saliva. O que os estudos falam? Os estudos falam justamente que essa pressão subglótica, tá? Ela está diretamente relacionada com o recolhimento elástico tóraco pulmonar. Então, se o indivíduo, ele está mal ventilado, imagine que quando nós inspiramos e nós vamos enchendo o pulmão, é como se a gente tivesse uma molinha lá e a gente fosse apertando aquela molinha, aquelas molinhas de criança, na hora que eu estou exalando, que eu estou expirando, essa mola que estava lá acumulando energia, ela libera essa energia e na hora que esse recolhimento elástico, todo aquele volume de ar é direcionado em direção à prega vocal, para que eu possa exalar. Essa pressão dessa musculatura, desse recolhimento elástico do pulmão e do tórax, e esse fluxo agora que está saindo, ele forma esse soprador. E esse soprador permite, ele permite primeiro um tempo máximo fonatório, e depois ele protege aquela região do áudio e do laríngeo, e daí o alimento não permeia a via aérea inferior. Então, ele ajuda a direcionar aquele alimento em direção ao esôfago. Então, essa pressão de aço miglótica, ela é geração de pressão durante essa fase faríngea, que é a fase da passagem do alimento para o esôfago, e ela ocorre devido a esse recolhimento elástico tóraco pulmonar, e ela vai favorecer essa eficiência glótica, essa proteção dessa via aérea inferior. Então, ela promove uma relação direta agora entre o volume pulmonar e a eficiência da deglutição e da afonação. Então, é necessário, se eu quiser oferecer uma deglutição segura para um paciente, e ele já tiver fraqueza naquela musculatura da língua, do lábio, da bochecha, que ele esteja bem ventilado, até para deglutir a própria saliva. Por quê? Porque os estudos falam que quanto maior o volume pulmonar, maior essa força de recolhimento, maior essa pressão subglótica, e maior eficiência glótica, com maior proteção de via aérea. E quando, o que mais os estudos nos contam? Que quanto nós alimentamos o paciente, o paciente está bem ventilado, ele tem uma menor duração de deglutição, ele, de tempo, ele não precisa de tantas manobras para deglutir, ou seja, engole uma vez, engole outra, engole outra, engole outra, ele tem o melhor ciclo e sincronia entre a respiração e a deglutição, e que ele não aspira após essa deglutição, então que está mais seguro. Então, é importante também que esse paciente esteja bem ventilado para ter a deglutição o mais segura possível. E se ele tem fraqueza ventilatória, ele precisa, então, ser acompanhado e ir para a ventilação na invasiva. E daí eu vou elevar o volume corrente, elevar o acionamento dessas forças elásticas, dessa pressão subiglótica, melhorando a sincronia, a respiração e a deglutição, e com isso, até para deglutir a saliva, eu vou ter um menor tempo desse transtoral, eu consigo elevar a ingesta, volume e deglutição, e eu consigo melhorar a deglutição. Mas eu também preciso de um treino com um especialista, com um fonoaudiólogo, porque eu tenho que deglutir na minha fase expiratória. E nem todo mundo deglute nessa fase expiratória. Então, eu preciso ter avaliação para ver o momento que eu estou deglutindo, é o momento mais seguro? E isso pode, em alguns indivíduos, eu preciso treinar mais do que em outros. Então, eu sei que essa baixa pressão subiglótica, eu vou ter essa maior duração, o alimento vai ficar mais tempo na boca, eu vou ter mais resíduo, e com isso, mais risco de aspiração traqueal. E como eu estava falando, a maioria dos indivíduos deglute no momento em que está expirando. Então, expira, forma aquela tala pneumática, aquele soprador, ele deglute e continua sobrando. está deglutindo, eu tenho um ar saindo que faz com que o alimento não vá para a via aérea. Mas nem todas as pessoas deglutem dessa maneira. A maior parte, de forma segura, sim. Mas alguns deglutem no momento inspiratório. Isso o indivíduo que teve, ela que tem a doença do neurônio motor, era aquele que deglutia na fase expiratória. Bem, se for aquele que deglutia na fase expiratória, ele vai ter mais dificuldade, neste momento, de ter uma deglutição segura. E ele vai ter que ser treinado para deglutir no momento expiratório. Porque os estudos também falam que aqueles que deglutem no momento da inspiração, são justamente aqueles que aspiram mais. E que os mais seguros, são aqueles que deglutem no momento expiratório. O fonoaudiólogo, ele vai acompanhando o paciente no decorrer da evolução, em vários momentos, quando não precisa de ventilação mecânica, quando precisa de ventilação não invasiva, quando precisa de ventilação mecânica invasiva, que é ele quem vai falar quando ele tem segurança para deglutir, se a deglutição dele é sucesso, ou se ele não tem segurança, e por conta disso, eu tenho que suspender a via oral, tá? Então, se este indivíduo, quando ele é avaliado, nós observamos que ele deglute na inspiração, maior risco de aspiração traqueal. Então, mexe, seria um insucesso. Treina e consegue deglutir na fase expiratória, ou ele não tem liberação de dieta avioral, porque o risco de aspiração é muito grande. Por fim, o atendimento interdisciplinar especializado, e também o que nós observamos, que alterações do estado nutricional demonstraram independente da evolução da disfagióra faríngea, ou seja, eu posso perder massa muscular por conta dessa desnervação, mas a disfagia orofaríngea é um fator agravante em pacientes com doença do neurônio motorela, especialmente naqueles que já têm diminuição do peso corporal total. A disfagia resulta em uma ingesta inadequada de alimentos, aumentando ainda mais o seu risco nutricional. Então, se ele já tem perda de massa muscular, é disfágico, já é o caso, muitas vezes mesmo, até eu orientar por uma gastrostomia, porque eu não quero que ele ainda, por conta da disfagia, ele ainda tenha uma maior depleção. Então, deve-se lembrar que também há perda de massa magra por desnervação própria da doença, com atrofia muscular e alto gasto respiratório. Então, eu não vou deixar assim, ah, quando não estiver engolindo mais, eu vou fazer a gastrostomia. Não, não, não necessariamente. Ele tem que deglutir, ele tem que deglutir de forma segura e o suficiente para suprir a sua necessidade proteico-calórica. Segurança. Em relação à higiene oral e brônquica, uma das grandes dificuldades é a cialorréia. Então, no primeiro momento, sim, nós só trabalhamos com manobras, com postura de cabeça, mas pode chegar no momento em que nós precisamos, sim, de medicamento. Precisamos de medicamentos anticolinérgicos, precisamos auxiliar com a própria deglutição, porque o melhor para limpar a saliva é engolir, engolir, engolir. Mas e se ele não consegue engolir? Talvez ele precise também de um acompanhamento daí com uma terapêutica medicamentosa. E o que mais pode influenciar é quando cursa junto a demência frontotemporal, porque a demência frontotemporal é uma demência comportamental, e daí não tem aderência à conduta. e tem uma dificuldade também para iniciar, porque essa região frontal, ela também é a motivação, o início do movimento, a organização. Então, neste momento, eu não tenho fraqueza, como eu perco um pouquinho o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como eu tenho que iniciar este movimento, prejudicando, muitas vezes, a aceitação da dieta, do momento adequado, do fracionamento da dieta, o que eu devo fazer como segurança ou não, a aceitação das interfaces, a aceitação da ventilação não invasiva, e prejudicando um pouco o sucesso deglutitório. Então, nós já temos sim várias pesquisas falando que muitos dos pacientes com doença do neurônio motor, esclerose lateral miotrófica, também cursam com demência frontotemporal. Também deve ser considerada no momento em que eu quero saber se esse indivíduo vai ter um sucesso ou um insucesso no meu planejamento, e no meu gerenciamento terapêutico. Pois bem, estes são os critérios abordados para eu saber se essa dieta, ela será liberada com sucesso ou com insucesso. Isso à procura dá ela a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Muito obrigado, um prazer enorme participar do sexto simpósio anual da procura da ela. Obrigado. 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 Obrigado.